Pessoal, eu quero fazer um vídeo aqui sobre esse suporte para TV no teto. Nós já temos um vídeo desse no canal, que está tendo bastante acesso, e eu resolvi fazer uma atualização desse vídeo, né? Porque eu vi que vocês estão com interesse, né? Vocês, as pessoas em geral, estão com interesse nesse assunto. Olha só, pessoal, o que a gente colocou esse suporte no teto? Eu falei teto ou falei parede, Flá? No início. Eu acho que eu falei parede, mas se eu falei parede, desculpa, do teto. Pessoal, por que a gente colocou? Porque o nosso quarto, ele é muito comprido. Ele tem 6 metros e 10 de comprimento. Olha só, eu não sei se pelo vídeo dá para ter uma noção, mas é bem comprido. Então, a gente tinha duas opções. Quais eram, Flávia? Aqui é tudo improvisado. Aqui a gente mostra a realidade. A patroa na cama, já são mais ou menos... Já são 11h15, véspera de feriado, chovendo, 17 graus. Mas vamos lá, vamos fugir do assunto não. Quais eram as duas opções que a gente tinha? É, na verdade, a gente teria uma opção só. Três opções. Três. A gente tinha três. É, porque eu me li a opção era o duro. Então fala. Eu vou te colocar aí um móvel aí na parede. Na parede? Não, não dá, pessoal. Porque se a gente coloca o móvel aqui na parede, 6 metros e 10, a gente ia ter que colocar o binóculo para assistir TV. A outra opção inicial, que foi projetada, era colocar o móvel bem aqui no meio do parque. Aqui, pessoal. O móvel, a ligação elétrica, tomada e o fio da TV a cabo iria vir pelo chão. Ia ter o móvel aqui. Só que a gente não queria, pessoal, esse móvel aqui no meio do quarto, né, Flaviane? É, porque eu acho que eu obstruí o espaço, né? Ia ficar bem... Assim, eu acho que ia ficar com o contrário. Então, a gente ficou com esse medo. Então, quais eram as três opções? Colocar no teto, fazer esse móvel ou não ter televisão no quarto. Só que a gente gosta muito, sabe, pessoal? De televisão no quarto, acho bem confortável. A gente não queria ficar sem. Então, a gente resolveu fazer. E a gente resolveu fazer no teto, por conta disso que eu falei. A gente não queria o móvel aqui no meio do quarto. Uma coisa que é importante frisar, pessoal, é que televisão, esse suporte no teto, ele só vai atender para quem tem rebaixamento de gesso. Por quê? O fio de elétrico, né, da tomada e o fio da TV, que aqui no nosso caso é Sky, então tem lá o ponto da TV, antena, e chega um fio aqui, aquele fio branco ali, ó. Ele passa por dentro do forro, por dentro do rebaixamento ali, tem mais ou menos 20, 30 centímetros entre o gesso e a laje. Então, é muito fácil o eletricista passar esse fio pelo forro, pelo rebaixamento. No nosso caso, inclusive, é importante que vocês saibam que vocês precisam definir isso durante a obra, tá? Precisa avisar o eletricista para que ele possa fazer, trazer dessa forma. Porque, no geral, eles trazem esse ponto pela parede, fica a caixinha, uma caixinha, tipo aquela caixinha quadradinha ali, ó, mas claro que fica numa altura, mais ou menos no meio da parede, chegando ali o ponto de TV, tá? Que seria um cabo, na verdade, é como se fosse um cabo que sai da antena. Então, você precisa avisar para o seu eletricista, ó, no meu quarto eu vou ter televisão no teto, suporte de teto, para ele providenciar. Se for laje, se não tiver o rebaixamento, não tem como, né, Flaviano? Como é que ele vai trazer a ligação elétrica e o cabo da antena? É, vai ficar exposto, até que tem como. Mas aí, a única forma que eu consigo imaginar aqui é colocando uma calha. Aquelas calhas, sabe? Que esconde fio. Sabe aquelas calhinhas? Mas vai ficar horrível, né? Assim, esteticamente feio. É, não é. Então, a pessoa poderia também, de repente, fazer um móvel, né? Ah, o móvel no teto? É. Complicado. O que vai ter, não sei se vai compensar, né? Então, pessoal, beleza. Agora, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou carregando o celular aqui. Deixa eu tirar aqui do carregador. A única coisa que incomoda um pouco é o seguinte. Esses fios que ficam aparentes, tá vendo? Infelizmente, eu já tentei reduzir isso aqui, mas não consegui, não. Olha só, é o fio. Esse fio aqui é o fio da antena que eu falei com vocês. No nosso caso, Sky. A gente está sem um aparelho aqui. Tem esse cabo HDMI que liga no aparelho da Sky. No receptor. A gente tem mais o que? Tomada da televisão. A fonte da televisão ali, ó. E a fonte da Sky. Tá vendo? Então, não tem como fugir muito disso aqui, não. Eu já até tentei pensar em alguma coisa para poder esconder esses fios aqui, mas não consegui nenhuma solução com bom custo-benefício, não. Inclusive, se você tiver alguma dica, passa para a gente aí. Mas é o único inconveniente. Fora isso, funciona muito bem. E olha que a gente tem aqui, ventilador, televisão e ar-condicionado ali, ó. Mas, tirando a questão estética, né? Vamos deixar a questão estética de lado. Na prática, funciona bem. E olha que a distância da nossa televisão, olha que interessante. Para a cama, não está a distância recomendada. Ó, fiz uma pesquisa hoje para fazer esse vídeo para vocês. E eu descobri que a distância recomendada são 2,60 metros. Tá? Da pessoa até a TV, no caso da cama. Nós temos aqui, eu fiz a medição antes de começar o vídeo também, pessoal. Nós temos aqui 3,40 metros, fã. Então, faz as contas aí. Quanto que é 3,40 metros para 2,60? 80 centímetros, né? Então, nós estamos com a televisão 80 centímetros mais recuada do que o recomendado. Deixa eu mudar aqui. Aqui, ó. Aqui dá para ter uma ideia melhor. Mas, mesmo assim, a gente não tem nada a reclamar, sabe, pessoal? Na prática, funciona muito, muito bem. Não dá dor na cabeça, né? Não dá dor no pescoço, né, Flavio? Não. Funciona muito bem. Mas se você... Por que a gente colocou ela mais afastada? Por causa do ventilador, né? Se a gente coloca ela muito próxima do ventilador aqui, ia ficar bem tumultuado. Já está um pouco tumultuado, esteticamente falando, né? Mas, na prática, funciona bem. Aí, por isso que a gente deixou ela mais afastada. E, mesmo assim, ok. Ela é de 32 polegadas. E funciona bem. E detalhe interessante. Ela tem ali, pessoal, 2 metros de altura, tá? Do chão até a TV, são 2 metros. E isso é importante. Por quê? Dá tranquilamente para uma pessoa passar aqui debaixo dela, ó. Ó. Sem bater a cabeça nela, tá? Então, isso aí também foi uma coisa que a gente preocupou em deixar. 2 metros, então, do chão até aqui, ó. Até o início dela. Nosso quarto tem 6 metros e 10, ela ficou 3 metros e 40, daqui até a cama. E o recomendado seria 2,60. Então, assim, nada, nada, nada a reclamar, com exceção da estética, que realmente não fica perfeita, né, pessoal? A gente tem o móvel também, ó. Sabe uma coisa interessante também, que faz parte desse assunto? Por que a gente não está com o aparelhinho da Sky ali, ó? Eu acho que essa dica vai ser legal para vocês também. A gente até colocou ali um relógio, tá vendo? Aqui nós temos Netflix, né? Nós temos acesso à internet. Então, a gente pega qualquer desses programas aí que são via internet. Mas o aparelho da Sky, o que a gente fez? Você lembra, Flávio? Como a gente tem uma assinatura só da Sky e a gente não queria fazer várias assinaturas, porque, teoricamente, na Sky, você precisa ter um ponto para cada ambiente. Aí você paga uma mensalidade para cada ponto. E a gente não queria assumir esse gasto. Então, o que a gente fez? A gente continuou tendo um ponto só e a gente deixou um kit em cada ambiente que a gente costuma usar. Aqui é um deles. Deixamos também na sala e no quarto de TV. Então, nós temos, nesses três ambientes, o cabo HDMI e a fonte do aparelhinho. Tá vendo ali? E o que a gente faz? Quando a gente quer usar em ambiente diferente, a gente pega o aparelho e traz para cá. Ou leva para a sala ou leva para o quarto de TV. Assim, a gente consegue ter disponível a TV a cabo nos três ambientes pagando apenas uma mensalidade. Claro que dá trabalho, né? Mas como a gente já deixou a fonte, o cabo HDMI, em cada ponto, é simplesmente tirar o aparelho mesmo, sem nada, sem nenhum acessório, e levar. E a gente tem conseguido. Na prática, funciona bem. Até porque a gente usa muito na sala. Raramente a gente usa aqui ou no quarto de TV. Nessas ocasiões raras, a gente tira o aparelho e a gente consegue pagar apenas uma mensalidade. Tá ok, pessoal? Mas o que a gente poderia falar, Flá? Com respeito à questão da TV. Da TV ali. O suporte. A impressão que dá é que está até um pouco mais distante. Mas, assim, para a gente que está aqui, né, ao vivo, está uma distância bem complicada. É, bem legal. E, assim, ver uma TVzinha na cama, pessoal, deixa eu apagar a luz aqui. É tudo de bom, né? Ainda mais nesse dia, igual hoje, ó, friozinho. Amanhã é feriado. A gente pode acordar tarde. Aqui a gente ainda está com uma luz acesa ali, que ela apaga sozinha. Olha só, você deita na cama. É, aqui parece que está distante pra caramba. Deixa eu mudar aqui a forma de... Opa. Aqui, ó, aqui é mais real, pessoal. Aqui está uma vez, está 1X. Ou seja, deve ser 1X. Eu não sei exatamente o que é. Mas está bem real. Aqui, ó, apagou a luz, ó. Ainda tem uma luz do corredor acesa. E a gente consegue ver. Parece, Flá, se a impressão que dá é que está desconfortável, sabe? Porque parece que ela está muito alta. Geralmente a televisão fica baixa, né? Assim, ó. Mas, por incrível que pareça, pessoal, não incomoda, né? Não. Não dá dor no pescoço. Deixa eu tentar aproximar aqui. Não vai resolver, né? Ah, aqui. É o zoom de aproximação, Flá. Então, deixa eu colocar 0X aqui. Não tem 0X. Quando a gente deixa 0.5, fica... Vai ser a imagem distante. Vamos lá. Deixa eu pausar aqui, pessoal. Para a gente pensar aqui. Para ver se tem mais alguma coisa que a gente pode falar. Para não perder o tempo de vocês. Só um momentinho. É, pessoal. Acho que não tem mais nada para falar, não. A única coisa, assim, que eu posso frisar para vocês também. Destacar. Frisar não. Destacar é a questão da cor do suporte, né? De preferência branquinho. Fica bem legal. Né, Flá? Ficou bem estranho. Então, resumindo, pessoal. Qualquer pessoa que tiver rebaixamento de gesso, pode fazer, tá? Pode colocar. Se não tiver rebaixamento, não fica viável. De preferência, deixa 2 metros e 60 de distância. Entre o final da cama aqui, ó. É a... A cabeceira da cama e a TV. Pode ser que fique mais confortável. Mas se, por um acaso, você precisar deixar um pouquinho mais distante. Conforme a gente teve que deixar aqui. 3,40. Também você vai... Vai ter um... Vai ficar legal, tá? E a altura, 2 metros, pelo menos, né? Pra ninguém ficar batendo a cabeça também. Porque senão não fica prático. Tá bom, pessoal? Então, espero que essa dica tenha ajudado você. Se inscreva no canal. Nós temos vários vídeos nesse sentido aí. Dicas práticas pra quem está construindo ou pretende construir. Tá bom? Vai ser um prazer ter você como nosso seguidor aí. E os nossos vídeos são assim, pessoal. Não tem... Não é tendencioso. Não tem manipulação de resultado. A gente não tem parceria com ninguém. A gente quer mostrar a nossa experiência, né, Fla? Se foi positivo, a gente fala. Se foi negativo, a gente fala também. Porque eu acredito que essas dicas realmente podem ajudar você a evitar dor de cabeça. Por exemplo, se a pessoa não pensa nisso aqui, aí depois ela quer colocar. Pensa bem, Fla. A gente aqui, com a televisão lá distante, né, não sendo prática, a gente quer colocar. Pessoal, é um transtorno enorme. Quando tá na obra, é simples. O gesso não tá indo, o cara vai e passa o fio aqui, eu prende ele no teto, na laje. Beleza, depois vem o gesseiro, faz o forro, ele desce ali tranquilo. Agora, se for fazer depois, gente, é mão de obra demais. Então, fica até inviável. Então, olha aí, você já sabe que isso existe. E você já vai poder colocar no seu radar, na sua obra, né? Então, vale a pena, pessoal. Pessoal, eu mesmo usei muito, assisti muitos vídeos e, graças a Deus, a gente conseguiu uma satisfação bem grande, né, Fla? Fala aí, Flaviana, de zero a cem. Quantos por cento? Fala a verdade, tá? Você tá satisfeito com a nossa obra aqui? Esse um ano depois. A gente já tá morando aqui há um ano, tá, pessoal? Não, eu tô cem por cento. Não, cem não, né, Flaviana? Aí o pessoal não vai acreditar, não. Tem coisa que não agrada, ué. Não, ué, mas é... É, vamos falar, então, noventa por cento. Não, é, alguns vídeos a gente até falou que eu mudaria as coisas, é verdade. Os noventa por cento. Noventa por cento, pessoal, é um grau de satisfação muito alto pra obra, sabe? Geralmente o pessoal fica muito insatisfeito com muita coisa. Então, a gente teve essa felicidade, graças a Deus. É isso que eu mudaria, gente? Gente, são coisas assim, que na prática agora eu vejo que se fosse diferente, né, daria muito mais... É, fala aí uma coisa, então. É, igual a questão da lavanderia, que a gente comentou um dia lá no vídeo. Eu nem me lembro o que que é, não, mas a gente comentou um detalhe lá na lavanderia. O pessoal vê o vídeo da lavanderia, vai lembrar o que que é. Nem eu lembro, gente. Você vê que não faz tanta falta, né, mas... É, pelo menos não é nada que fica... Tá vendo? A gente ficou tão satisfeito que a gente não consegue nem lembrar de uma coisa que a gente possa citar aqui pra vocês que tem deixado a gente realmente insatisfeito. Mas foi muita luta, tá, pessoal? Muita luta, muita pesquisa. No final da obra, eu tava aqui quase todo dia na obra. Graças a Deus também que eu tinha essa disponibilidade. O que que eu falava pra você, Flaviane? A frase que eu falava direto pra você. É melhor sofrer agora do que chorar depois. É, quanto mais a gente conseguir, pessoal, evitar, né, melhor sofrer antes, sofrer durante a obra, do que sofrer depois da obra. Porque durante a obra tem como mudar, né, tem como ajustar sem maiores transtornos. Mas depois, meu Deus, é complicado. Tá bom, pessoal? Então, desculpa eu ter fugido um pouquinho do assunto aí, mas fica a dica. De 0 a 10, aprovação máxima pra TV no teto, com exceção da estética, claro que é pessoal. Isso aqui não incomoda a gente em nada, tá? A gente não é muito... Como é que se fala? Tem gente que é muito preocupado com o que as pessoas vão achar e tal. A gente não, a gente é prática, a gente gosta da coisa bonita, lógico. Mas a gente coloca a praticidade em primeiro lugar e a gente não tem muito essa neura de... É, se a gente conseguir conciliar a parte prática com a parte prática, a gente é ótimo, né? Mas se não conseguir, a gente prefere a prática. É, isso aqui não me incomoda, esses fios aqui, na prática não me incomoda muito não. Tá bom, pessoal? Então fica assim, até o próximo vídeo. Não, tchau aí, Flá. Tchau. Nossa aí, ó, chamei ela pra ver um filme na Netflix. Eu já tô até vendo quanto tempo que vai durar essa companhia. Boa noite, gente. Eu vou desligar antes que você abre a boca de novo. Ai, ai.